Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você vem junto comigo, é o Nilson Araújo. Olha aí, que maravilha! Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, tá bom? Informações, prestação de serviço para você aqui no nosso jornal. Você vai participar enviando aí os seus pedidos, reclamações, elogios, dicas, críticas. Fique à vontade, através do nosso WhatsApp, que já está aparecendo aí na sua tela. E também você vai se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, se inscreva aí, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhe aqui o nosso programa, tá bom, meu povo? Vamos que vamos! Olha aí, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Olha, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um pronunciamento ontem à noite em rede nacional de rádio e TV e defendeu o retorno dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. Ribeiro fez este pronunciamento e disse da importância do retorno às aulas presenciais. O ministro citou ainda que estudos de organismos internacionais mostram que o fechamento das escolas provoca consequências devastadoras para os alunos. Vamos acompanhar o pronunciamento, um trechinho do pronunciamento de ontem do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Todos os estudantes e os profissionais de educação do nosso país, quero nesse momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles. Estudos da Unesco, da Unicef, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras, como a perda de aprendizagem, do progresso do conhecimento, da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar, sem falarmos das implicações emocionais. Está aí o ministro Milton Ribeiro falando, então, da tal importância do retorno das aulas presenciais. Não só a questão do aprendizado aí das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também a questão social, a questão psicológica também desses alunos. E há uma preocupação muito grande, até olhando lá na frente, com a educação do nosso país. Olha, Risotex, o Edson já está aqui, pronto para falar de saúde no Jornal da TV SB Notícias. É o creme que está revolucionando o mundo. Isso mesmo, para você que é vaidoso, vaidosa e tem promoção, tem promoção para você. Adquirindo o creme Risotex, o que você ganha? É? Vai ficar sabendo agora com o Edson, não é isso, Edson? Eu tenho uma dica especial para quem está acompanhando aqui o jornal, chama-se Creme Risotex, um tratamento exclusivo para você que quer eliminar as manchas. Mancha do sol, mancha da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, incomoda, denuncia a sua idade. Tem gente que passa maquiagem até nas mãos para tentar esconder. Mas o creme Risotex atua no clareamento, ele conta com a nanovitamina C, que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme, linda, rejuvenesce, diminui a sua idade e ainda diminui as rugas e as marcas de expressão. Anota o telefone 0800-942-0455. Esse é o número do Risotex, 0800-942-0455. Liga lá, tem presente especial para você. Leva o colágeno hidrolisado em cápsula para manter a firmeza e a elasticidade da sua pele, mais a cápsula de vitamina C. Anota o telefone 0800-942-0455, Nilson. Tá certo, obrigado. 0800-942-0455. Ligue já! Olha, o município de Santa Bárbara do Oeste sancionou ontem o projeto de lei do Poder Legislativo, onde prevê multa para pulverização aérea de agrotóxicos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Projeto de lei, esse de autoria do vereador Joifor Nazari do PV, foi aprovado então na Câmara Municipal no mês passado. A sanção foi registrada aí pelo prefeito Rafael Piovesan, frisando a importância da mesma. Vai fazer a diferença nas questões ambientais em nossos mananciais, que são extremamente importantes. Comentou o prefeito. Agora, a multa pode chegar até R$ 581 mil, tá? Em caso de rescindência, o valor é dobrado. Na justificativa do projeto, Joi cita a grande importância deste projeto para a população rural da cidade e sobre a contaminação de grandes plantações de cana de açúcar do solo e das águas de Santa Bárbara do Oeste com dispersão aérea dos agrotóxicos. Então, tá aí esse projeto de lei aprovado no mês passado, em junho, aqui pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e agora, ontem foi sancionado aqui pela Prefeitura, pelo município de Santa Bárbara do Oeste. Brasil, São Paulo está em luto. Morreu ontem, em São Paulo, o cantor e compositor Roberto Seixas, aos 65 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Seixas era sósia e cover de Raul Seixas. Roberto era conhecido em todo o Brasil por suas canções e voz idêntica ao do inesquecível Raul Zito, além de possuir semelhanças físicas com o maluco Beleza. Tá aí, ó. Roberto estava internado na UPA do Tatuapé, aguardando vaga de UTI, devido ao estado delicado de saúde por causa da quimioterapia iniciada em 30 de junho. A doença foi descoberta há seis meses e ele fez uma pequena cirurgia há quatro meses. A música Perde, o melhor sósia e cover de Raul Seixas. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, o Roberto Seixas. Aliás, ele já teve várias apresentações nos programas de TV, principalmente no Raul Gil. E ele fazia muitos eventos aqui no interior de São Paulo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste e americana. Era fantástico, né? Olha só. Um grande artista que nos deixou e a música brasileira perde mesmo este grande fenômeno. Todos nós estamos sentidos com o seu passamento. O município de Santa Bárbara do Oeste disponibiliza, atenção, a partir desta semana já está disponibilizando um novo canal para o cidadão. Para você aí que tem problemas com a iluminação pública aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, atenção, através do link que você pode acessar, né? E para acessar o serviço, a pessoa deve entrar no site do município de Santa Bárbara do Oeste, ir lá e clicar no botão iluminação pública ou no site da empresa responsável pela manutenção. Em seguida, é necessário fazer o cadastro informando o CPF e e-mail de contato. Após o cadastro, o cidadão deve selecionar o município ou permitir o acesso à localização e clicar ali, bem ali do ladinho, no informar o problema. O local pode ser escolhido naquele mapa ou digitado no campo ali endereço. Tá bom? Então tá aí. E aí vai ser gerado ali um protocolo para que você possa estar acompanhando. E, aliás, prazo até o registro, a partir do momento que é registrada a sua reclamação, o município, essa empresa, nova empresa Forte Luz, tem 48 horas para fazer a troca e a manutenção da iluminação pública aqui em Santa Bárbara do Oeste. E, se for ao redor, ao entorno ali, de escolas, hospitais, prontos-socorros, tem de fazer a troca no máximo 24 horas. E a iluminação pública, você sabe que foi um problema muito grande aqui na nossa cidade, em virtude da outra empresa que atuava nesse serviço. E, agora, nós esperamos que esta que está aí faça um trabalho diferenciado, de agilidade e rapidez na troca, na manutenção da iluminação pública aqui de Santa Bárbara do Oeste. Não é verdade? Porque, afinal de contas, nós pagamos a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, e não é barato não, viu? R$10,00 aí por residência. Então, nós temos que realmente cobrar aí do nosso município para que tenha um serviço eficaz. Está bom? Está falado? Bom, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. O Nilson Araújo está indo. Por hoje é só. Para você, uma ótima quarta-feira. Daqui a pouco, logo mais às 11 horas da manhã, estarei pela Rádio Brasil, no AM690, e também pelo site radiobrasilsbo.com.br, e também pelas plataformas digitais das redes sociais, Facebook Rádio Brasil SBO, tá bom? Com o programa Estação Espacial, tá bom? Lá eu vou, às 11 até 1 da tarde, com muita prestação de serviço. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Valeu, pessoal!